A terceira semana nacional é mais uma vez uma grande vitrine da carnicina brasileira. A parceria com o maior grupo de varejo da América Latina se renova numa terceira edição. Inovação nos treinamentos, venda, nutrição. Sem dúvida, eu acho que a BCS galga mais um passo aí rumo ao consumidor brasileiro. A gente fecha a primeira edição aí no ano de 2013 com 77% de aumento das vendas. Hoje, como foi apresentado aqui pelo gerente nacional do grupo, nós levamos mais de um milhão de clientes às lojas. Então, o que isso representa para um grupo de varejo? E aí a gente vem numa terceira edição com uma novidade, é o conceito, né? Então, hoje a Sinocultura Brasileira, ela tem um canal de comunicação direto com o consumidor, que é o Escolha Mais Carne Suína. Então, a gente vem aí estando com esse conceito no maior grupo de varejo da América Latina, nas peças, no material educativo e também levando esse conceito agora para a casa do consumidor através de um site. Então, Mais Carne Suína, tem informações sobre sabor, saúde, qualidade. E eu espero que a gente venda mais e que nós consigamos aí atingir a mesa de mais milhões de brasileiros com essa iniciativa. E aí